A obra ali é uma ampliação que nós temos aqui para o nosso sindicato, que eu consegui. Isso ali é uma obra grandiosa, é uma obra que está medindo 329 metros, 330 metros. Faltam centímetros para os 330 metros de construção, onde vai ser ampliado mais duas salas de aula para os cursos, onde é uma grandiosidade, porque nós temos hoje apertado o nosso sindicato com esses cursos, cada ano aumentando os cursos, e nós aqui está apertado o nosso sindicato. Então, eu resolvi ali correr atrás dessa obra ali, onde eu consegui essa obra ali através do Senar, recursos não do sindicato, do Senar mesmo, consegui essa obra, estava avaluada em um milhão de reais, e eu consegui essa obra ali totalmente, eles vão dar construída para nós e mobiliada. Então, exclusivamente para a ampliação dos cursos, mas aquilo ali vai ser usado também aqui para reuniões, para algum evento do sindicato também, então vai ser uma grandiosidade para nós, muito conforto para nós essa obra aí vai ser. E como tu falou, ali está ainda todo vapor. Nós comecemos aí, está com 60 dias, e o mais tardar, em dezembro, se Deus quiser, nós vamos estar construindo. Está previsto para novembro nós estarmos inaugurando, mas eu já falo dezembro, porque a construção, eu sei como é que é, e sempre dá uma atrasadinha, né? Então, se Deus quiser, em dezembro nós vamos estar inaugurando esse novo pavilhão ali. Isso é muito benéfico para os sindicatos, mas também para a população, por conta de um calendário cheio de cursos, principalmente para o ano que vem, e isso redobra a atenção para os alunos, é mais conforto e tudo mais. Com certeza, é mais conforto, é mais espaço para todo lado, para todo mundo, facilita. E principalmente para os alunos, porque não é fácil ficar dois, três dias, uma semana ali, sentado ali, numa cadeira ali, então se tiver mais conforto, é benéfico, é bem-vindo, né? É sempre bom, conforto é sempre bom, né? E o sindicato sempre trabalhando para evoluir cada vez mais aqui no nosso município, né, Exameu? Correto, a gente está sempre procurando o melhor, né, Cadu? Então, isso aí agora a gente já buscou isso aí, é uma grandiosidade para nós, do sindicato, e depois que isso aí estiver concluído, vamos procurar outros meios para ajudar o produtor. Eu vejo que o senhor até estampa um sorriso falando dessa construção, é um motivo de muito orgulho para o senhor, né? É, isso aqui é uma satisfação, né, Cadu, isso aqui, eu fico feliz, fico feliz com isso aí, com essas coisas que vêm dando certo, realizado, tudo que a gente vem pensando, sempre deu positivo, nunca deu nada errado, eu gosto de sempre prever as coisas na frente, né? Mas graças a Deus, Deus tem atendido e os amigos e tudo, tem dado certo. Aqui, como se pode ver, aqui vai ser uma sala de aula, aqui vai ter uma entrada, esse, aqui vai ter uma porta, uma entrada aqui, nós vamos abrir a parede ali, uma parte vai ter uma porta grande, vai ter três portas grandes aqui, aqui tem um corredor na sede de lá, né, que vai ser aberto para interligar as duas, né? Aqui vai ter também uma outra entrada aqui, para passar aqui por... Ah, isso aqui é os banheiros masculinos, a sala de aula aqui vai ficar maior, vai ficar um L, lá no fundo vai ter uma parte aberta, para cima, para ar, né, e ali vai ter uma cozinha no fundo. Uma cozinha, uma mochirifada ali, então vai ficar uma... E vai ser aberto ali também, aqui também, uma porta grande, onde a gente vai botar uma porta de blindex, né? Vai ficar uma ampliação muito, muito bonita o nosso sindicato, vai ficar aquela que ali vai ser a realidade que depois de pronto vai ficar. Aquela frente lá do nosso sindicato, a gente vai arrancar, vai formular ela também, vai fazer de concreto lá, aquela parte que é de metal. E um amplo espaço, né, bem grande mesmo. É um espaço amplo, né, e confortável, né, tudo, desde os banheiros, a sala de aula, vai ficar muito bom. E aqui nessa parte seria o estacionamento, né, Isabel? Aqui da parede que vai ter ali, né, para cá vai dar mais 20 metros fora o passeio, né, é que vai ficar para estacionamento, vai ficar à frente aqui. E aqui, como eu te falei, ele vai vir aqui, essa parte ali a gente vai arrancar e fazer de concreto, né? É a parte atual que já está concretizada ali, que vai ser modificada à frente, né? E essa parte aqui é a parte nova que está construindo, né? Então isso aqui vai ser o nosso sindicato. Esse aqui junto a esse aqui, vai ficar um prédio só. Só que aqui vai ser afastado para dentro, então aqui é onde é a parte que vai ficar estacionamento na frente aqui, né? Vai ficar um espaço bem amplo, bom. Isso aqui foi feito uma licitação, né? E essa construtora aí foi a vencedora, então está construindo. E por sinal, uma construtora, estou gostando dela, muito idônea e não material certinho. Eu venho acompanhando direto ali, tá? Só nota 10. Construção para ser boa depende muito do material, né, José Miguel? Com certeza. O material tem que ser de primeira, né? Isso aí não pode ser mascarado nada, né? Isso aí está... Eu estou acompanhando isso aí, só... E a empresa é uma empresa idônea. Isso aí, graças a Deus, não vai ter esse problema aí de maquiagem. E aí, graças a Deus, não vai ter esse problema aí de maquiagem. E aí, graças a Deus, não vai ter esse problema aí de maquiagem. E aí, graças a Deus, não vai ter esse problema aí de maquiagem. E aí, graças a Deus, não vai ter esse problema aí de maquiagem. E aí, graças a Deus, não vai ter esse problema aí de maquiagem.